Sabe quais são os melhores bancos de academia do ano? Então permaneça comigo até o final desse vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, estarei deixando o link e o preço médio na descrição deste vídeo. Vamos para a lista! Décimo lugar. Banco fixo Polime Polime Poli 246. Desenvolvido especialmente para quem gosta de executar exercícios com peso livre, o banco fixo foi elaborado com design moderno e em material de alta qualidade, o que torna muito mais durável, possui assento macio, que ajuda na prática dos exercícios, revestido com tecido resistente fácil de higienizar, esse banco conta com 79 avaliações de compradores com uma nota de 4,6 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia, para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Nono lugar. Banco livre regulável Iron Force, com um excelente custo-benefício esse banco feito em aço carbono, oferece 6 posições, com uma estrutura robusta, e rodinhas para facilitar a locomoção, suporta 300 kg e ainda por cima, já vem montado, em tchau só tirar e começar a treinar, esse banco conta com 13 avaliações de compradores com uma nota de 4,9 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia, para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Oitavo lugar. Banco regulável 5 posições exercício esportes, foi projetado para proporcionar maior estabilidade e conforto durante os exercícios, oferece 5 posições para o encosto e mais 3 posições para o assento, oferecendo uma maior personalização do aparelho em relação ao usuário, proporciona melhor qualidade, resistência e durabilidade do equipamento, projetado para durar longos anos, esse banco conta com poucas avaliações de compradores mas garante boa credibilidade para esse banco de academia, para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Sétimo lugar. Banco regulável 3 em 1 para exercícios academia exercício esportes, uma ótima opção para quem deseja um banco versatil, pois conta com 8 posições, o que irá aumentar o desempenho em seus treinos, esse banco conta com poucas avaliações de compradores mas garante boa credibilidade para esse banco de academia, para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Sexto lugar. Banco livre regulável 2.0. O banco livre regulável permite a realização de inúmeros exercícios, seja com utilização de barras, halteres, anilhas ou até mesmo abdominais, possui apoio para as pernas e sua regulagem de até 90 graus oferece os 3 principais ângulos, reto, inclinado e declinado, esse banco conta com 22 avaliações de compradores com uma nota de 4,7 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Quinto lugar. Banco supino multi exercícios yangui, faicado em aço, conta com um banco e assento espumados e confortáveis, prático, compacto, fácil manuseio, te permite fazer exercícios retos e inclinados, trabalha 3 grupos muscares, peitoral, bíceps e extensão de pernas, esse banco conta com poucas avaliações de compradores mas garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Quarto lugar. Banco academia multirregulável Podium Fit D100. Considerado uma das melhores marcas, a Podium Fit produziu um banco robusto, com 6 posições para a realização de diversos tipos de exercícios, focado em força e resistência. Esse banco conta com 82 avaliações de compradores reais com uma nota de 4,2 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Terceiro lugar. Banco supino poli, 79 polime, um equipamento confeccionado em aço carbono de alta resistência, para exercícios variados, podendo trabalhar diversos músculos. Esse banco conta com 82 avaliações de compradores reais com uma nota de 4,2 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Segundo lugar. Banco supino te polime, um produto desenvolvido especialmente para quem não tem muito tempo de frequentar uma academia. Além de ocupar pouco espaço, promove diversidade em seus treinos, podendo trabalhar diversos músculos. Esse banco conta com 39 avaliações de compradores reais com uma nota de 4,3 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Primeiro lugar. Banco supino te polime, ocupa pouco espaço e pode praticar vários exercícios localizados, especialmente para pernas, braços, peito, ombros, glúteos e abdômen. Esse banco conta com 17 avaliações de compradores reais com uma nota de 4,1 estrelas, o que garante boa credibilidade para esse banco de academia. Para mais informações sobre, clique e confira o link na descrição do vídeo. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Agora que fez esse passo a passo, você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo. Se você quer saber como poucos brasileiros estão ganhando mais de 5 mil reais trabalhando duas horas por dia, dê uma conferida na descrição. Tenho certeza que isso mudará sua vida.